Olá, meus irmãos, a liturgia de hoje nos mostra um pouco sobre os grandes mistérios da nossa vida e da vida da igreja. No entroito, que é o canto de entrada da missa, já se fala da confiança que é necessária para nós diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, porque Deus é a nossa luz e salvação, a quem nós vamos temer? Os inimigos todos cairão, porque Deus cuida de nós. Este é o pensamento principal da missa de hoje, que nos é expresso por São Paulo, dizendo, penso que os sofrimentos pelos quais nós passamos aqui na terra, não tem comparação com a glória que nós alcançaremos no futuro, na vida eterna. Por isso, os sofrimentos sabemos que fazem parte da vida humana, fruto muitas vezes do nosso pecado, fruto dos pecados dos outros, ou também consequência das nossas limitações, porque somos criaturas. O fato é que todos nós sofremos, quando nascemos já começamos a chorar e quando morremos, uma última gota de lágrima desce dos nossos olhos, muitas vezes depois de um longo sofrimento, a morte tem uma vitória provisória e de certo sentido aparente, de modo que a nossa vida toda é de sofrimentos e de cruzes, afinal, o próprio Cristo nos ensina que quem quiser segui-lo, devemos seguir com a cruz. Mas essa cruz é carregada conosco por Cristo, por isso a cruz para nós é sinal e é meio de salvação, e tem esse sentido de redenção, porque nós participamos com o nosso sofrimento da cruz de Cristo. E assim como o nosso Senhor venceu a morte e ressuscitou e está na glória do Pai, assim também nós, depois desse breve tempo pelo qual nós passamos aqui na terra, com esses sofrimentos, teremos a glória do céu. Este é o primeiro pensamento que a igreja nos coloca hoje no entróito da missa e depois também na epístola de São Paulo. Por isso nós gememos conosco a criação, porque o homem é o rei da criação, nós gememos, mas nós teremos a graça, teremos a vida eterna e a glória do céu. Por isso o cristão nunca se desespera, sempre confia. Também nunca procura na religião uma espécie de relação comercial com Deus, eu te dou o louvor, te dou a glória, ele nem precisa disso, claro que ele já tem a glória em si mesmo, mas há esse engano nosso, muitas vezes, de darmos a Deus alguma coisa querendo em troca que aqui na terra se torne um paraíso e a nossa vida não tenha problemas. Não é esse o sentido. O cristão dá o sofrimento, o sentido da própria redenção de Cristo que se realizou e que é aplicada no dia a dia a nós. Por isso nós não nos desesperamos e confiamos em Deus. No evangelho nós temos alguns pontos significativos a meditar também dentro dessa linha. Somos membros de uma igreja, somos membros da barca de Pedro. Por isso Cristo quando começa a pregar, quando ele entra na barca para pregar e dali ele prega, ele prega exatamente da barca de Pedro. Os santos padres, sobretudo o santo Agostinho, ele vê aí já esse sinal de que é na barca de Pedro que a palavra de Deus é proclamada e que é autêntica. Por que palavra de Deus autêntica? Pergunta. Mas a palavra de Deus não é sempre autêntica? Sim, sempre é autêntica. Mas ela pode ser manipulada por algumas pessoas, por interesses próprios e usarem da palavra de Deus apenas para seus próprios interesses, não os interesses de Deus. Mas a igreja não. E a igreja é essa barca de Pedro que nos transmite a palavra de Deus na história através do magistério, o chamado magistério da igreja. E o que é esse magistério da igreja? Esse sim tem a garantia da autenticidade da palavra de Deus, tem a garantia da assistência do Espírito Santo e o magistério é esse conjunto de ensinamentos que a igreja vem dando e é o magistério vivo que vem desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje e vai até o fim do mundo. É o magistério vivo por quê? Porque ele é dinâmico e quando se diz vivo não significa que ele se contradiz porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele está numa continuidade, num crescer no conhecimento, na aplicação da doutrina revelada, da verdade revelada nos diversos tempos, diversos lugares, nas diversas situações. Até porque o homem tem esse dinamismo. Problemas de hoje não existiam há 50, 60 anos atrás, mas o ser humano está aqui e o Espírito Santo vai guiando a igreja para mostrar o caminho, dizer o que é que nós temos que fazer, como devemos agir diante das diversas situações, fundando-se evidentemente na revelação, na Sagrada Escritura e na tradição. Mas é o magistério quem nos dá essa garantia. O magistério da igreja é exercido pelo Romano Pontífice, pelo sucessor de Pedro, pelo Colégio dos Bispos com o Romano Pontífice. Nunca o Colégio sozinho, mas o Colégio dos Bispos, do qual o próprio Romano Pontífice faz parte. Aí nós temos, quando nos ensinam verdades de fé e de moral, ou as relacionadas a isto, o Espírito Santo está ali agindo para que nós tenhamos essa garantia de autenticidade e não caiamos em nenhum erro. Embora em particular um ou outro membro da igreja, mesmo da hierarquia, possa cair e infelizmente cai. Nós tivemos o primeiro exemplo disso, que é o mais conhecido, que é o exemplo de Judas, que acaba, tendo a acabar de ser ordenado, de receber a ordenação, vai lá e traz Jesus. Assim na história também há casos, infelizmente não muito poucos. E hoje também acontece isso, para a nossa dor, para a dor da igreja, alguns maus exemplos e até ensinamentos contrários à doutrina revelada, mas o magistério como tal, esse tem a garantia do Espírito Santo. Preciso fazer bem essa decisão, o que é magistério, o que não é magistério e procurarmos seguir aquilo que a igreja sempre ensinou e o magistério sempre está em consonância com o ensinamento da tradição, que não é o magistério da igreja. E, como eu disse, é sempre o magistério vivo. Aí sim, temos essa garantia e é importante saber, estou na barca de Pedro. Não vou pular fora. Muitos, fora da comunhão com a igreja, da barca de Pedro, ensinam muitas coisas, usam a Sagrada Escritura, muitas vezes até falam de tradição, mas é um contrassenso, porque a tradição nos coloca dentro da barca de Pedro. Então nós temos que ter esse cuidado e esse discernimento. Pedimos muito ao Espírito Santo que nos dê o discernimento para estarmos sempre aí dentro da barca de Pedro. Hoje nós vemos a barca de Pedro no Evangelho ter uma pesca milagrosa, mas se continuamos a ler no Evangelho e vamos ver a barca de Pedro também numa tempestade. E parecendo que iria afundar. Então assim a história da igreja tem esses tempos de tempestade e há um tempo de pesca milagrosa. E sempre depois de uma tempestade vem uma pesca milagrosa. Então vamos, que Deus é quem conduz tudo, isso deve nos levar a uma grande confiança e alimentar-nos na esperança. O importante é nós vivermos nessa fidelidade à igreja, fidelidade à doutrina, à tradição da igreja e procurarmos ter uma vida santa. Porque a igreja, ela é sacramento de salvação, quer dizer, para a nossa santificação e salvação. Porém não podemos fazer isso sem a graça de Deus. Aí vamos a um outro ponto do Evangelho de hoje, em que Jesus chega a Pedro e diz, Duque Nauton, vá às águas profundas e jogue a rede. E Pedro diz, mas tentamos pescar a noite toda e nada conseguimos. Mas em teu nome, e Nauten verbo tuo, em teu nome, eu lançarei as redes. Aí está a chave, a chave de termos frutos em tudo que nós fazemos. Frutos bons. E Nauten verbo tuo, porém em teu nome. É pela tua graça, pela tua força, pelo teu auxílio. Jesus falou certa vez para os apóstolos, sem mim nada podes fazer. E se ele diz nada, é nada. O que é que eu posso fazer em vista da vida eterna sem a graça de Deus? São Paulo diz, eu não posso ter sequer um bom pensamento. Santo Tomás repete isso. Não podemos ter sequer um bom pensamento em vista de alcançar o meu fim, se Deus não me der a graça. Então por mais esforços que eu faça, aí tenho o que fazer. Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti, nos fala Santo Agostinho. Porém, eu tenho que confiar na graça. É a graça de Deus que age. Pela graça de Deus sou o que sou e a graça de Deus não foi estéreo em mim. Diz lá São Paulo. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me esforçar, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que rezar, tenho que lutar contra os meus defeitos, tenho que deixar as ocasiões de pecado, não posso frequentar tal lugar, não posso ficar vendo tal site, não posso abrir a minha boca para ficar falando coisas mentirosas ou coisas que não convêm, que ofendem a Deus. Tenho que me esforçar para ter paciência, suportar as dificuldades da vida, suportar muitas vezes aquela pessoa que está me maltratando, suportar aquela situação que está me incomodando, aquela doença, aquela humilhação. Enfim, cada um tem a sua história, tem aí seus sofrimentos, mas cada um tem que fazer a sua parte e se esforçando. Mas sabendo que sem a graça de Deus eu não vou conseguir. Daí a importância que mesmo fazendo todo o esforço, nós temos que ter humildade. humildade. Senhor, eu estou fazendo tudo isso e tenho que fazer, devo fazer, mas sem a tua graça eu não posso nada. Como dizia Santo Padre Pio, aquela oração, né? Ficai comigo Senhor, Ficai comigo Jesus, porque eu preciso de vossa companhia. Ficai comigo Jesus, para que eu possa vos seguir, para eu não cair tantas vezes. Que bonito. Ou seja, em alto, em verbo, em teu nome eu vou lançar as redes, em teu nome eu vou fazer tudo. Vou me esforçar, como se tudo dependesse de mim, mas vou confiar e me entregar. Vou buscar pela oração, pelos sacramentos, por essa companhia. Vou buscar e vou viver contigo, porque sem ti nada posso fazer. E aí acontece o milagre. Pedro fica tão assustado, porque era um homem que conhecia muito o trabalho que ele fazia. Fica assustado. Na noite em que não dá peixe, não adianta, não vai dar peixe. E Jesus ali faz com que o milagre aconteça. Isso ocorre na nossa vida e isso ocorre também na igreja. Por isso é muito importante nós, na igreja, nos esforçarmos pela igreja, trabalharmos, procurarmos orientar pessoas, procurarmos nos aprofundar na doutrina, nas verdades do Senhor, no magistério e tudo mais. Porém, nós temos que pela igreja, principalmente, nos prostrar diante de Deus, para sermos pessoas de oração. É aos pés do sacrário que a reforma da igreja vai acontecer. É ali. Quando tivermos almas dedicadas de oração, de união com Deus e procurem se santificar, é ali que a graça vai acontecer. É ali que nós vamos ter a grande pesca. É ali. E na alta em verbo tua, em teu nome, lançarei as redes. E depois Jesus diz a Pedro, que é assustado, manda que ele se afaste. Jesus disse, serás pescador de homens. E essa missão de pescador, né, dada a Pedro, aos apóstolos, é dada também a cada um de nós, cada um na sua condição, de levarmos nosso Senhor às almas e trazermos as almas ao nosso Senhor. Com confiança. Nunca com desespero. Também com boa vontade. Porque Deus vê muito a nossa intenção. Né? E reta a intenção em tudo que faz. Com boa vontade. Na verdade, o que Deus quer é o nosso coração. Ele quer, como diz Santa Terezinha, ele vive bendigando o nosso amor. Então, com boa vontade. Com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Eu preciso também ter esse cuidado. Não fazer nada forçado. Agora também, procurar. Se precisa fazer, mesmo que não esteja muito satisfeito, faça. Nem sempre o remédio é doce. Mas faz bem. Faz bem. Ninguém gosta de remédio amargo. Mas faz, pode fazer bem, se for um remédio adequado. Então, assim, procuremos nos entregar ao nosso Senhor, confiando na sua graça, né, e pedindo a Ele que não nos abandone, né. Não nos abandone. Mesmo nesses tempos difíceis, não nos abandone. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.